Vamos lá galera, começando aqui a última parte aqui da nossa movimentação aqui em Uberlândia aqui, um som aqui externo também, Gipsy com parceria com o Catedral 22414 aqui, ele tá na linha São Paulo, Goiânia, São Paulo, via Uberlândia Vamos lá, temos esse 13580 aqui da São Bento, tá na linha Ribeirão Preto até Araguari Ele é com um G7, Marco Paulo Paradiso G7200, 6x2 E vai saindo aqui, agora aqui na saída já, São Bento aqui, com o Destino Araguari Você que tá vendo aí o vídeo aí, que é inscrito, deixa aquele like, vale a pena o reforço aqui Se você não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações pra receber sempre que eu poste um vídeo novo aí, ó Vamos lá, o útil 11710 Não tenho isso de cor, tá pessoal? Não tô enxergando ainda não, tá? Teve uma vaquinha aqui, ele chegou agora há pouco aqui na BH Goiânia e tá indo embora Aqui, ó, bacana esse ônibus aqui, ó As viúvas dos ônibus temáticos, eu tô fazendo parte aqui das viúvas dos ônibus temáticos aqui da Últio E vamos lá, tá chegando um ônibus ali, vamos lá acompanhando aqui Apareceu Princesa Princesa do Norte Vai parar Não nas primeiras, primeiras plataformas, vai dar embarque aqui É o Princesa do Norte aqui Vamos no 51 Vamos não, né? Não vou viajar, né? É o carro 51016 Já saindo aqui o gipse aqui, Catedral, com o destino a São Paulo Ele que tá vindo de Goiânia, passando aqui por Uberlândia Ele que é o Marco Paulo Paradiso New G7 Vorvo, né? Ele é Vorvo Real Expresso aqui, ó Saindo O 15001 Cerramos a movimentação anterior com a chegada dele aqui Demorou um bocadinho aqui E vai saindo aqui Com o carro leito Leito total Diferente, né? Bem bacana aqui Ele é um New G7 1800 Dd Vem lá atrás aqui Acho que é o Rô de Rotas Vamos confirmando aqui Ele que tá na linha Franca até a Nápoles 7727 É o prefixo dele Princesa do Norte Já deu o embarque aqui Ele é o Fazendo a linha Uberlândia Para Florianópolis Via Bauru Carro Ele é o 51016 Saindo daqui Saiu bem devagarinho aqui E vai embora Rumo A Santa Catarina Tem o Expresso ali Saindo Vamos Na verdade é o Rápido Federal, né? Desculpa aí Rápido Federal ali Saindo Eu não registrei A chegada dele Acabei perdendo A chegada dele Ele que é um G7 King O carro é o Número 11 873 Olá, Gol Tijo Mais um Para Belo Horizonte Saindo aqui De Uberlândia Até Belo Horizonte É o 18 8680 Marco Polo Paradiso G7 1200 Já vai saindo aqui Esse aqui Se é um pouquinho Mais Só atrasado Que os outros Não deu tanta confusão O anterior Deu bastante confusão Os passageiros Meio Revoltados Lá Mas Tudo foi resolvido Partiu Boa viagem Para o motorista Para todos os passageiros No 18 8680 Dagon Tijo E vamos lá Mais um Aqui chegando O do Verde Uberlândia Catedral Catedral Né Galera Catedral Aqui O tema novo Dos carros Novos Aqui 2023 Aqui São Paulo Maceió É o compromisso Dele 23 523 É um carro Semi-leito Bacana Esse tema novo Da Catedral Saindo Aqui São Paulo Goiânia Via Caldas Novas Esse aqui Deu trabalho Também Para sair Dos poucos G8 Com a pintura Real Expresso Marco Paulo Paradiso G8 Olha Esse carro Aquele Tem um Que a mais Para mim Aqui 1378 Agora Ele está Com um Real Expresso Ali Ele era Da Últio Eu Viajei Com ele De Brasília Para São Paulo Em Janeiro Não Em julho Não Em abril E ele Quebrou Na Inhaguera Me deixou Na mão Vou até Colocar nos cards Aí A história A saga Que ele Me deixou na mão Esse carro Aqui Muito confortável Mas estava Mal cuidado Na época Espero que esteja Cuidando melhor Do bichinho Lá dentro A parte interna Mas até O acabamento As borrachas Soltas Dos vidros Estava Foda Vamos lá Vamos lá Vamos lá E olha Para não ser Completa A coincidência Ele está Em São Paulo Brasília 13 horas Eu estava Com ele Em Brasília São Paulo 13 horas E Temos Road Rotas Aqui Marco Paulo Paradiso G7 1600 LD Prefixo 1510 São Paulo Já está Aí Interior De Goiás Deu o desembarque Aqui Segundo Tijo Estava chegando Perto dele Para fotografar Mas ele já Está saindo Já 19 5 9 5 5 5 5 5 5 Desculpem BH Uberlândia Salve Aqui Do piloto Partiu Garagem Chegou mais Esse Real Expresso Aqui Tem o papel Letreiro No papelzinho Aqui Deu para identificar Vou ver se eu consigo Ver lá E qual é a coisa Coloca aqui No rodapé 19005 É o prefixo dele Marco Paulo Paradiso New G7 PD Olha Eu nem acredito Para o Peba São Paulo Real Expresso Lá do Pará Puta merda Hein Caraca Eu acho Eu acho que Não deve ser Deve ter vindo De outro lugar Pessoal Pessoal Eu registrei Esse carro Aqui chegando Mas Eu fui ver O papelzinho Está lá Para o Peba São Paulo A serviço Da Expresso É possível Será Gente Esse carro Está vindo Do Pará Real Expresso Estranho Hein Vamos lá Mais um Aqui Real Expresso Planabara Acabei não pegando a linha Aqui Ele é o 13 217 Marco Paulo Paradiso G8 1800 DD Leito E Semi Leito E Vem chegando Aqui Vamos ver Eu acho Que é o Ônibus Que eu vou Para Goiânia É Ele mesmo Satellite Norte Em parceria Com a Flixbus 18 0 19 Marco Paulo Paradiso New G7 8x2 Ó Galera Tomei um susto Eu tinha informação Que não ia vir um carro Com a Flixbus E veio Só que aquele lá É o Goiânia São Paulo O meu é esse Aqui ó De São Paulo Para Goiânia 20 003 Eu tô rindo Porque Eu tomei um susto Porque Eu tô acompanhando aqui O O link Que mandaram O ônibus Já chegado E Eu fiquei assim Ai meu Deus Mas beleza Agora sim Se você já é inscrito No canal Deixa aquele like Se você não é inscrito Se inscreva E ative as notificações Porque a paixão Pelo ônibus É o que nos move Valeu galera Vou nessa Vou nessa Tchau Tchau Tchau